Ontem no aeroporto ele foi preso igual um bandido de alta periculosidade Foi preso na pista e as crianças foram incapazes de poder vê-lo E foi levado para o quartel central, na qual eu passei a noite sentada no meio fio Que nem sequer abriram os portões para me dar um copo d'água, eu e minha filha mais velha Eu clamei pelo comandante geral da corporação, dessa nossa corporação na qual meu marido presta serviço há 14 anos Com um comportamento exemplar, não precisa nem eu falar E simplesmente eu fui impedida de entrar, eu pedia só a localização do meu marido Eu queria saber para onde estavam levando ele Saíram com ele de dentro do aeroporto, sem deixar eu tocar nele Sem deixar eu falar com ele, levaram ele para dentro do quartel central, do corpo de bombeiro Não me deixaram também vê-lo, fecharam os portões E de lá eu vi o carro saindo, me disseram que ele estava dentro daquele carro Indo para o batalhão de choque da polícia militar Então hoje, se a gente não clamar, vai continuar essa covardia, essa arbitrariedade Não só dentro do corpo de bombeiro, como dentro da polícia militar É isso que a gente não pode deixar O que não pode é esse governo do estado, com essa crise que está instaurada aqui dentro Para o estado, botar na conta do meu marido Que a crise está partindo dele A crise está partindo da insatisfação da copa É isso que está acontecendo Quem estaurou Quem estaurou essa crise aqui dentro do estado Foi o nosso governador do estado Que simplesmente, há nove meses As lideranças do corpo de bombeiro Desse movimento pacífico e ordeiro Da forma que vem sendo ministrada Vem solicitando uma bancada de negociação Que não está sendo feita, não foi ouvida E ele vem me dizer hoje que está liberando Reajuste para bombeiro e para policial Cadê esse reajuste? Isso foi antecipação de parcelas de um reajuste Já dada anteriormente Queremos simplesmente reajuste real no contra-cheque Não quero meu marido em pico mais Para ele dentro de casa Está havendo uma falta de respeito Do profissional da segurança pública Nesse estado E vem colocar a culpa no meu marido Meu marido está lá preso Não partiu a segurança máxima Como um bandido E vocês estão aqui reivindicando a dignidade E meu marido está lá Esse movimento é preso Não é preso Não é preso Não é preso Não é preso O movimento é insatisfação Nós queremos dignidade Tem que acabar com um pico O policial Ele tem que servir a corporação O bombeiro tem que servir a corporação O policial civil tem que servir a corporação dele Ele não tem que sair do quartel Sem dormir e ir direto para um pico Não pode haver seu esposo e seus filhos Eu já estou há mais de três anos Nessa luta com meu marido Porque eu não aguento mais Não ter dentro da minha casa Me ajudando a criar meus três filhos Ele é um homem íntegro Um pai íntegro Um marido íntegro Então eu exijo desse governo A liberação imediata O comandante geral O corpo de governo tem que intermediar a liberação Já que ele diz que mandou prender E é ilegal e arbitrária Ele tem que mandar soltar Eu exijo nesse exato momento A liberação do meu marido Eu tenho que ter acesso a ele É um direito legal Então eu estou cansada disso Agora, essa crise não pode cair na conta De dar ciúlo A crise é da corporação Ninguém aguenta mais Essa escravidão Chega de escravidão Nós temos que nos unir Para que a gente venha ter salário digno Isso é uma vergonha Ficar dando Essa migalha de gratificação E achando Que a gente tem que ficar calado Aceitando isso Isso é o abdicionais dignos Que honra a sua parda Honra a sua parda Não pode admitir que isso aconteça Isso é uma crise Que está estalada no Estado Não tem nada a ver com outros Estados Aqui no Rio A crise já estava estourada há muito tempo Há tempos que estamos avisando Lutamos por dignidade Queremos um diálogo concreto Com direito com o governador É o que nós pedimos Só isso Queremos uma negociação real Não é essa ladainha De que está dando reajuste E me verem antecipar Marcelinhas Para só em 2014 A gente botar a mão Numa migalha De mil e poucos reais Isso Ele pode botar no bolso E levar para casa Que a gente não quer Eu tenho orgulho Orgulho De ser esposa Do bombeiro militar Do Estado do Rio de Janeiro E não vou admitir covardia Com meu marido Eu vou andar até o fim Não coma desistir covardia Não estamos na ditadura Acabou isso Acabou Se vai se instaurar uma greve Que se instaure uma greve É direito De vocês Então nós só estamos reivindicando Por um direito Nosso Nós como esposa Vamos nos unir sim Vamos nos abraçar Porque a gente também Já está cansada De não ter nossos maridos Dentro de casa Para nos ajudar A criar nossos filhos Acabou Acabou essa bagunça Governador Bota no bolso Essa migalha Ninguém quer migalha Juntos 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 Agora é o momento De estarmos juntos Somos verdadeiramente fortes E eu amo Amo o meu marido E exijo ele do meu lado Quero ele do meu lado Eu exijo Isso é um absurdo Isso é um absurdo E um absurdo Está sendo tratado como bandido No presídio de segurança máxima E eu conto com todos vocês Um grande abraço 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 Obrigado.